A gente não pode dizer que estamos bem, vamos continuar a fazer o bem. Eu acho que a gente tem que procurar sempre, procurar outras coisas não. Tem uma família só do marido que pode ter alguns tipos um pouquinho diferentes, eles têm formato diferente. Aqui no Brasil não tem. O clima, desidratado, eles são desidratados, secos. É uma forma boa de conservar no rio e o sabor deles, gente, é incrível. Você pode pegar aqui, pode pegar assim, se tirar, o cheiro deles é totalmente incrível. É um produto caro, muito caro. Eu acho que são R$250,00, então você faz o cálculo para ver quanto custa um pacote desse. Então é um produto que a gente não pode trabalhar de qualquer jeito. E vamos tentar fazer, como dizer, compartilhar com nossos clientes uma experiência, muito mais que um prato que a fazer. E uma experiência com o marido. Então a gente precisa, aliás, eu agradeço a presença dos garçons que viram, porque falar de morrer, se você nem sabe o que é, é difícil depois. Então se você não consegue falar, não vai vender. Então, de novo, é uma iguaria que a gente tem bastante na Europa. Chega aqui no Brasil, ou desidratada, ou congelada. E é um fornecedor que tem um belo produto, eu adorei essa morrer. Realmente ele é muito bom. A gente podia fazer um prato, dois pratos. Então, vamos entrar com tudo e vamos fazer um festival de morrer. O que é dizer? Nós estamos tirando a nossa sujeção, que a gente tirou a sujeção, e a gente vai entrar com as morrer. Então a gente vai fazer, primeiro o prato, o ovo cocado com foie gras, com foie gras e com morrer. Parece já uma, parece mais ou menos uma trufa, parece, hein? Parece, hein? Não vou esquecer. Vem, vem, vem quente. E lá, bom. A gente tem que, olha, tá quente. É só colocar pouco molho no início, Gabi. As duas morreres vindo daqui. Olha, que lindo isso. Esse tipo de receita vai sobrar um pouquinho de molho pra nós. Beleza. Ótimo. Olha, e lá vou pôr um pouquinho desse molho maravilhoso. Em cima das morreres, sem, vou deixar, vamos deixar aparecer um pouquinho da parte clara, do branco, hein? Porque fica... Se eu cubro tudo, vou perder uma cor, uma pena. Então é melhor deixar a cor da clara aparecer. Vem devagarinho. Olha, isso. Sem cubrir tudo. Olha, hein? Aqui vai faltar... Pode guardar isso aqui. Vai faltar um pouquinho da misa em placa perfeita. Um pouquinho da nossa flor de sal, bem do levo aqui, hein? Porque o molho tá já temperado. A gente pode pôr... Nosso foie grão. Foie grão da casa. Imagine isso. Você colocou no final, Gabi, normalmente quatro, cinco. Putz, tá bem... Tá bem servido, hein, gente, hein? Olha isso. Morreres e foie gras. Olha aí. Mesmo sempre pra nós, eu vou colocar cinco. Depois a gente vai experimentar, gente, hein? Ó. Esse foie gras tá bonito ali, né? Melhorou bastante. Parabéns. Obrigado. Tá mais bonito, não? Tá mais preto, hein? É. Quatro. Cinco. Associação de... Associação de... Associação de... Como dizia... Morreres e foie gras, gente, eu acho que vai ficar... Vai ficar alguma coisa animal. Um burotinho, se tiver. Ah, dois, três. Pronto. Isso, gente, é... Eu acho que... Ah, eu acho. Não acho. Eu tenho certeza. Tenho certeza que é uma... Ah, uma coutilidade. É uma coutilidade. Sempre você pode falar com o cliente. Fazer isso. Na próxima a gente faz isso. Você pode fazer isso. Ó. Faz isso. Estamos em casa. Bistro. E ó. Partiu. Pode fazer. Pode fazer. Pode indicar com o cliente. A ideia é fazer isso, hein? Depois que eu quebrou, vai comer com a coulera, vai misturando tudo. Mas a ideia realmente é de fazer. Que a gente chama uma mulher. Mulher, em francês, quer dizer molhar. Você vai molhar o pão dentro da gêna e você vai comer. Tá bom? Vamos experimentar? A coulera, venha. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vi a primeira marcha e fina. Alle, todo mundo experimentar. Pegamos a fеняco. Pegamos a coulera. Pegamos a morril, um pedaço de morril, um ouro, um pedaço de foie gras. Bem experimentar. Harmonização entre todos os que ele vai ficar. A hora de comer, tem bastante gente, hein? É bom, ele precisa experimentar mesmo. É muito bom. É muito bom. É muito bom.